E nesse vídeo vamos a continuação da modelagem dessa mesa que agora vamos avançar um pouquinho mais Vamos deixar ela um pouquinho mais complexa, vamos colocar uns pezinhos com um pouco mais de dificuldade Alguns rebordos, vamos utilizar modificadores um pouquinho mais avançados E eu quero mostrar algumas formas mais práticas de você fazer isso Eu quero também te ajudar a alcançar umas boas modelagens Caso você queira depois fazer isso pra colocar em um site, vender talvez o seu modelo A modelagem é super importante pra quem vai utilizar principalmente para arquitetura ou para games também É sempre bom você ficar atento a todos os detalhes de uma modelagem Fala artistas da renderização e modelagem 3D, tudo bem com vocês? João por aqui e no vídeo de hoje vamos continuar a modelagem da mesa Só que não vamos fazer uma mesa redondinha agora, não vamos fazer uma mesa simples Vamos usar uma mesa mais complicada, vamos desenhar um perfil dessa mesa Utilizar mais modificadores pra poder facilitar a modelagem dessa mesa De uma forma que fique praticamente uma mesa parametrizada pra você só ir ajustando depois Vamos utilizar modificadores como Solidify, Subdivision Surface E utilizar também modificador Mirror pra que a gente possa desenhar só um quarto da mesa E replicar essa parte da mesa que ela é um pouquinho diferenciada, ela tem rebordos diferentes Então a gente desenha só essa parte e replica pra todos os lados dessa mesa E claro que pra começar já marque sua presença deixando seu like nesse novo tutorial Então bora lá Então vamos lá, eu já deixei separado aqui algumas formas que dão certo e outras que não dão tão certo Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos essas duas formas pra fazer essa mesa aqui Que é um pouquinho mais complicada E vou mostrar boas práticas aqui pra vocês de como fazer isso, ok? Por exemplo, essa forma aqui, final O que que eu fiz? Eu peguei esse objeto que eu posso desenhar tanto com uma bezier Ou se eu der shift a curve e botar, desculpa, como path Eu pego essa linha aqui Eu gosto sempre de apagar essas duas aqui E vou puxando essas linhas aqui, ó Vou dando extrude com E Extrude, extrude E vou desenhando aqui, ó Mas se ela ficar assim Você vem aqui, ó No Object Data Properties e muda para 2D Que aí ela vai sempre ficar no plano XY E aí você consegue desenhar, por exemplo, aqui por cima Só que no final você sempre tem que converter a Mesh Quer clicar com o botão direito Convert to Mesh Só que essa não é a melhor maneira que eu acho de fazer isso Por quê? Feito isso aqui, ó Eu posso pegar Vou pegar aqui o 3D cursor Vou ligar aqui o Snap Ok? Como Vertex O atalho para o Snap é o Shift Tab E vou botar o 3D cursor bem aqui, ó Tem que estar com ele aqui ativo Joguei ele bem pra ponta aqui No último Beleza, tá bem na pontinha Clico no botão direito Set Orange E vou botar a origem para o 3D cursor Que a origem dele tá aqui Se eu jogar um Mirror aqui, ó Nos modificadores Add Modifier Mirror Ó, vai ficar meio esquisito Então se eu botar aqui, ó Set Orange Orange to 3D cursor Ele vai jogar pra cá E aí o Mirror fica certinho Ele faz um... Ele tá espelhando A partir desse ponto de origem Se eu aplicar aqui, ó Ele já vai Mas tinha que estar em Mesh, tá? Não pode estar como curva Então beleza Aí eu posso pegar o 3D cursor Jogar pra essa ponta aqui Botão direito Set Orange Orange to 3D cursor E o Mirror novamente Só que agora em Z E aí vou aplicar Vou digitar Tab Eu posso pegar aqui todas as linhas com Alt e Click Digitar F E eu já tenho aí uma face Ok? Então eu tenho uma face Que eu posso pegar Add Modifier Solidify Thickness Botar aqui mais pra cima Ele tá vindo com o material Provavelmente de alguma coisa aqui da mesa Vou só tirar esses materiais Pra até ficar nessa corzinha Que é mais fácil de visualizar Se eu adicionar um modificador Subdivision Surface Ó, tá vendo? Ele ficou meio esquisito Aqui, tá vendo? Essa modelagem E aí Mas aí eu posso Antes dele Talvez jogar um Bevel Opa Só que o Bevel tem que estar embaixo Deixa eu desligar esse aqui Então, ó O Bevel Bem fraquinho E com mais subdivisões Agora vamos ver o resultado Subdivision Surface Ó, tá vendo? Ficou melhor Tá vendo? Mas mesmo assim Essa modelagem Ela não está como isso daqui Essa aqui É uma boa prática De modelagem Pra poder ficar bem subdividido Por que que está Dessa maneira Você só consegue fazer isso Se você tiver com Essa Esse tipo de modelagem aqui Com polígonos Tá vendo? Isso aqui é como se estivesse com N-com Se lembra Eu falei isso no vídeo anterior Então Essa é a diferença E como é que eu faço Uma modelagem Dessa maneira aqui? Bom, quero saber Se você está tendo Alguma dúvida aqui Ou se você tem Algum conselho Que possa me dar Pra estar melhorando Um pouco mais Esses tutoriais Será que eu estou andando Muito rápido Ou muito devagar Eu gostaria da sua opinião Ou deixa só aí Nos comentários Hashtag Tamo Juntos Sei lá Alguma coisa assim Pra que eu possa só saber Que você está Acompanhando Esse tutorial Até aqui Então a gente pode desenhar Isso daqui Com Shift A E fazer um plano Um plane Eu vou diminuir Ele aqui na escala Trazer mais pra cá E eu posso fazer o seguinte Olha Como é praticamente Um quadrado Essa mesa Vou pegar mais ou menos Aqui no centro dela Vou escalonar um pouquinho Mais pra cima Mais ou É mais ou menos Isso daqui Isso é pra ela Poder ficar certinha Tá? Mais ou menos Isso daqui Eu posso fazer Da seguinte maneira Digito Tab Ctrl R Faço um corte Aqui Clico no botão direito E ele fica bem no meio Ctrl R Faço mais um corte Aqui Clico no botão direito E ele fica bem no meio E eu só iria mexer Nesse ponto Aqui O eixo dessa mesa Tá bem aqui No centro O que eu vou fazer Eu vou isolar Só isso aqui Vou pegar aqui Pelo 3D cursor Como a gente já fez Botar pra cá Com o Snap Shift Tab Pra ligar o Snap Pelo Vertex Vou clicar com o botão direito Orange to 3D cursor E botei pra cá A origem agora Tá aqui Não está mais no meio Posso adicionar Posso adicionar agora Modified Mirror E ó Ele fez um espelhor Pra esse lado E eu posso espelhar Em X Mas posso também Espelhar em Y Então ele já joga Todos Pra todos os lados E eu posso adicionar Um outro modificador Chamado de Subdivision Surface E ele vai fazer Essas bordinhas Aqui Dos lados Ok Que é mais ou menos Aquela bordinha Que a gente fez Posso aumentar O nível aqui De detalhe Beleza Que é só pra gente ver Mais ou menos Como é que isso vai ficar Eu vou tirar O isolate E vou pegar Agora com O Move Esse e esse Objeto aqui Isolar novamente Botar uma vista De topo De cima Tentar centralizar Aqui ó Alt Z Pra ver o que está Acontecendo aqui embaixo Ah Centralizei aqui Bem no meio Certinho E agora eu consigo Clico nesse objeto Nesse tampo Que a gente acabou De criar Com o Tab Ops Esse aqui de cima Com o Tab E só vou mexer Nesse ponto aqui E tentar deixar ele Mais ou menos Parecido com esse E você pode ver Mais ou menos Aonde que Isso iria ficar Tá vendo? Então tem mais ou menos Aqui A mesa Dá pra você ajustar Mais isso Só que o que eu faço Eu vou adicionar Primeiro o Mirror Vou sair aqui Do modo de edição Vou aplicar Eu clico na setinha Pra baixo E aplico o Mirror Vou entrar aqui Com o Tab Só pra ver se está Tudo conectado Eu vou selecionar Todos os pontos M Que é o de Merge by Distance Tá? Está tudo conectado Não removiu nenhum Nenhum vértice Já está tudo conectado Agora Antes de botar O Subdivision Surface Eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar Um Solidify Que é pra dar Uma altura A ele aqui Com thickness Um pouquinho maior 0,15 Ok E agora eu vou adicionar O Subdivision Surface E posso aumentar Aqui o número Subdivisões Olha só E a subdivisão Dela se parece Muito mais Agora Com essa daqui A modelagem Está bem mais limpinha Essas boas práticas Que são É bom A gente está sempre Tentando fazer Ela tem um rebordo Aqui pra baixo Então o que eu posso fazer Com o Tab Eu vou aplicar Aqui o Solidify Deixa eu desligar O Subdivision Surface Eu vou aplicar Esse Solidify Ele já está aplicado E aí eu posso Ficar ligando aqui Só o resultado Do Subdivision Surface Posso Com o Tab Agora pressionar Ctrl R Botar mais ou menos Um aqui E ele vai fazer Esse rebordo Pra cima E aí ela faz Um rebordo Aqui pra baixo Então pra fazer isso Posso pegar aqui Fazer um loop Com Alt Shift Alt E aí pegar Em todos os lados Fazer um Scale Pra dentro Mais ou menos Aqui E vamos ver Resultado aqui Olha só Tá quase isso Eu posso Eu posso tentar Com o Alt Aqui descer Talvez um pouquinho Mais isso Ela fica um pouquinho Mais gordinha Poderia até Colocar um Ctrl R Aqui ó E deixar mais um Bem no meio Aqui talvez E temos já Esse tampo da mesa Bem otimizado Aqui tá vendo No Blender E feito de uma maneira Que acaba se tornando Um pouco mais rápido Utilizando esse método Com o Mirror Vamos supor Se eu pegar Esse tampo aqui E aplicar o Subdivision Surface Agora ele transforma E faz todos Todos os quadradinhos E tão bem parecida Com essa aqui Tá vendo Eu poderia até reforçar Mais aqui Essa parte de baixo Pra ela ficar Essa quina Um pouco Mais certinho Olha só Tab novamente Vou isolar ela aqui Ctrl R E vou botar ela Posso reforçar Ela botar bem Pra baixo aqui Ok E ela fica mais Marcadinha Essa parte aqui De baixo E já tá bem Mais parecida Vou tirar o Isolate Então já temos Uma mesa bem mais Parecida Aqui ela já Finalizada E aqui Eu ainda tô com Subdivision Surface Eu aconselho você Aplicar o Subdivision Surface Sempre no final Ok Então vamos aos pés E se você tá comigo Até agora Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Caso não esteja inscrito E de ativar a sineta Pra receber notificações De novos vídeos Que estarem lançando Como esse Com tutoriais Mais avançados E tutoriais Um pouco mais básicos Eu vou fazendo De acordo com o que vocês forem Me falando aqui Qual o caminho Que eu posso Estar seguindo Aqui no canal Bom E agora Pra conseguir modelar Esse pé Aqui Pra ficar uma coisa Mais didática Eu decidi E fazer De uma forma mais simples Um pezinho Assim Mais ou menos Pra que a gente possa Modelar por cima Eu vou estar disponibilizando Esse arquivo Então Você pode modelar Por cima Junto comigo Pra você já ir pegando A modelagem aqui No Blender Então Shift Clique Clique direito E vamos botar aqui Shift A Mesh Plane Tá gigante S de scale Eu vou fazer Eu vou rodar R de rotate Ainda tem que me adaptar Aqui em x ou em y Ah em y Aqui É só olhar ali em cima No rotation Vou botar 90 Aparece bem aqui Quando eu dou R Tá vendo Aparece bem ali E você sabe O quanto ele já tá Rotacionando Mas beleza Eu vou Encostar ele aqui Scale novamente E vamos levar ele aqui Pra cima Scale E Ou mais ou menos Isso Então vamos lá Tab Pra começar A editar Essa forma Vou pegar Essa aqui Vou colar aqui Essa daqui Pra ficar tudo Muito certinho Aqui E essa última Aqui Beleza Add Extrude E vamos botar Em y Add Extrude Novamente Em x Vamos pegar Essas linhas Aqui Com out E nem Precisa dar um Extrude Só traz Aqui pra baixo Não sei nem Por que Que eu botei Essa linha Aqui Pode ir direto Pode vir pra cá Direto O que eu vou fazer Aqui Vou pegar Essa aqui Extrude Ok Eu vou só Botar aqui Vamos descer Nessa altura Vou ter Shift Tab Pra desligar O Snap Só pra no olho Mesmo Mais ou menos Aqui Vou botar aqui Bem pertinho Aperta o Delete No teclado numérico Que ele vai Bem perto E você consegue Ver mais certinho E beleza Então Extrude Em x 1 no teclado Pega esse ponto E esse S E você Aumenta a escala Aqui Tá Em x Extrude Novamente S Aumenta a escala Extrude Em x S Agora a gente Diminui a escala Extrude Em x E s Vamos diminuir Aqui A escala Ok Vou isolar aqui Só pra gente ver O que tá acontecendo Então temos Essa forma Eu posso botar Aqui Digitar 2 No teclado Que ele já muda Aqui 1, 2 E 3 Então 2 Com o alt Pressionado Clica Deixa eu ver Se ele fez um looping Não fez um tudo Shift alt Peguei aqui Shift alt Peguei aqui Ver se ele pegou tudo Ok Extrude Em z Vou botar Mais ou menos Aqui Eu vou avançar Um pouco mais Porque como eu vou Desolar Tirei o isolate Vou só agora Elevar Beleza Digitar 1 No teclado Alt Z Pra conseguir Pegar aqui Atrás E trazer Pra cá Então aqui Beleza Agora só falta Dar um extrude Aqui embaixo Alt Z Pra gente Só ver O que está acontecendo Ah olha Está uma forma Aberta O que a gente pode fazer Eu posso Pegar essa linha E essa linha daqui Extrude em Y E vou colar Bem aqui Eu acho Se a gente Fiz tudo certinho Ele grudou Aqui direitinho Um teclado Ah não Tô dando mole Ah porque aqui Tá aberto Não Melhor fazer isso mesmo Shift Ctrl Z Pra avançar Voltei Porque eu tava Um no teclado Seleciono tudo M de merge By distance Clica E ó Já conectou Aqui Clico só uma vez Só pra ver Se tá tudo certinho Se tá conectado Tá conectado Então beleza Agora eu vou Aqui Alt Ele faz Opa Uma coisa Não tá bem Aqui Então Alt Dá um alt Z M By distance Agora sim Remover os set Vértices Porque ele não tava Pegando os vértices De trás Então alt Z novamente E agora eu acho Que já tá tudo Conectado Agora tá conectado É sempre bom Conferir Se os vértices Estão conectados Pra não ter erro Dois no teclado Alt Dá um extrude Em Z Só que aí Clica com o botão Direito do mouse Ele volta pro lugar M de merge Pode ser At center E ele faz Isso daqui Posso pegar agora Pela face Com shift Seleciono tudo Posso dar Aqui Um inset E daqui Eu posso dar Um G Só Que é pra mover Aqui pra baixo Acho que só isso aqui Já G Em Z Acho que só isso aqui Já vai tá bom Ok Então a forma Acho que tá bem Fechadinha Se eu jogar Um turbo smooth Aqui Vai dar problema Vai dar problema Porque a forma tá aberta Aqui atrás Então olha só Turbo smooth Olha Subdivision surface Eu tô acostumado com O max Tá vendo Ele já deu Probleminha Aqui Eu acho que tem alguma coisinha aberta Aqui Tá vendo Tá aberto Aqui Então isso daqui é um problema Ligar o snap Pego pelo ponto E colo aqui Alt Z M de merge At center não M de merge By distance E colo um vértice aqui Beleza Alt Z Então a forma já tá bem Mais fechadinha O que eu vou fazer Eu vou fazer um shift D Fiz uma cópia Clico no botão direito R de rotate Em Z E boto aqui 90 Enter Tá E vou só jogar ele pra cá O que que eu posso fazer aqui Eu posso fazer Com shift A Mesh Fazer um plano Ele criou aqui em cima Vou botar bem lá na base dele S De scale Pra diminuir bastante Tab Então parei aqui Aqui Vou só fazer um Um plano aqui Ctrl R Aqui no meio Ctrl R Aqui no meio Eu posso fazer o seguinte Botar o 3D cursor Pra cá Vou botar o 3D cursor Bem aqui no meio Já entenderam mais ou menos O que eu quero fazer Set orange to 3D cursor Só volta aqui para o move Clica nesse Joga pro 3D cursor também E aí se eu adicionar o modifier de mirror Ele já tá ali Já vai jogar pro meio E esse aqui mirror Já jogou para o outro lado E já temos aquele objeto ali Só aplica tudo Qual é o que tá com o mirror Aplica Então agora tá sem modificador nenhum em todos Seleciona tudo Ctrl J E ele faz um join em tudo E se eu não me engano Ele já juntou a geometria também Eu vou clicar só uma vez aqui Não, não juntou a geometria Seleciona tudo MD Merge by Distance Alt Z Não pode esquecer MD Merge by Distance Eu vou aumentar a distância aqui Pra 0.4 Que aí ele consegue remover mais vértices Eu vou ver se afetou a forma aqui Afetou a forma aqui Então volta um pouquinho 0.1 Beleza Vamos ver se afetou Se juntou aqui pelo menos Ó, juntou aqui, tá vendo? Eu diminui um pouco a distância, né? Que ele iria juntar os vértices E agora parece que tá tudo bem A gente vai descobrir agora Utilizando o Subdivision Surface Por mais que ele tenha subido isso aqui Parece que tá tudo bem, tá? A geometria parece que tá tudo ok Eu vou até cancelar Vou adicionar antes Um Bevel Modifier Que a gente já sabe que ele faz Aquele chanfrado Então Ele tá com uma opção aqui Clamp Overlap É que é pra não passar E não estragar a tua geometria Tá vendo? Não fazer isso aqui Com esse Clamp Overlap Ele vai até o máximo Que ele permite Que o Bevel permite Ok? E aí eu posso adicionar agora sim Subdivision Surface Diminui um pouco aqui Eu posso mudar aqui de ângulo Talvez pra None Acho que None ficou melhor Vamos ver aqui a ponta Acho que ficou bom Tira de ângulo Bota pra None Se quiser aumentar o número de segmentos Aqui pode aumentar Não exagerem muito E aqui no Subdivision Surface É com vocês também Se querem aumentar O número de segmentos Não precisa de tantos Tá? Isso é um pé de uma mesa Então assim Tranquilo Então ó A mesinha tá Modelada Vamos Tirar aqui o Isolate E deixa eu ver aqui Qual foi a mesa Que ficou melhor Foi essa daqui Se eu não me engano Vou isolar esses dois aqui E jogo aqui para O centro Jogo aqui pra cima Vou botar uma vista De De baixo Que é o 9 No teclado numérico Vejo mais ou menos Aqui o centro E já tá A mesinha aí Pronta Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Deixe seu comentário Aqui embaixo Caso você tenha alguma dúvida Caso queira dar algum conselho Aqui para o canal Para próximos vídeos Me deem ideias Tragam novidades Tragam notícias Muita gente me ajuda Pra trazer coisas Aqui pro canal E eu gostaria Da opinião de vocês Sobre todos esses conteúdos Que eu tô lançando Será que eu tô lançando Conteúdos que são relevantes Pra você Deixa aqui nos comentários Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Com algum amigo também Que você sabe Que tem interesse Sobre esse tipo de conteúdo Beleza? Então é isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Até lá E tchau tchau